O Banco de Leite Humano do Hospital Bom Jesus de Toledo está com o estoque baixo. O local enfrenta queda em quantidade de material e de doadoras desde novembro do ano passado. Historicamente, os meses de dezembro e janeiro tem uma queda no número de doação do leite materno. Aqui na cidade de Toledo não é diferente. E para falar com a gente a respeito da importância dessa doação de mães, a enfermeira Tatiane, que é responsável pelo Banco de Leite. Tatiane, primeiramente, quem são as mães que podem doar e qual é o tamanho da importância dessa doação? Todas as mães que têm excesso de produção de leite, elas podem estar realizando a doação. Lembrando que tem que ter os exames da gestação negativos. Então sífilis, HIV e hepatite B, toxoplasmose também tem que estar negativos. E a mãe também não pode estar com anemia, né? Porque se essa mãe está com anemia, também ela vai doar, ela vai ficar mais anêmica ainda. E como que faz para doar? Pode estar vindo até o Banco de Leite, que a gente vai estar realizando a avaliação, vamos estar entregando o material. Aqui em Toledo a gente faz toda semana a coleta domiciliar, a mãe coleta esse leite na casa. Uma das nossas colaboradoras do Banco de Leite vai até a casa uma vez por semana e recolhe esse leite. De outros municípios, então, a gente conta com o auxílio dos postos de saúde, dos motoristas que recolhem esse leite. O pessoal do posto de saúde recolhe o leite e o motorista traz para nós até o Banco de Leite. Como você já falou, nos meses de dezembro, janeiro, geralmente tem uma queda devido às festividades também. As mães vão viajar e muitas vezes elas não retiram o leite. Aí há uma queda. Então, para a gente conseguir equilibrar, a gente pede para quem puder doar, quem tiver uma boa produção, para estar entrando em contato com o Banco de Leite. Porque a gente precisa melhorar esse estoque. E já pensando mais para frente, que nos meses de junho e julho, chega o inverno também, a gente vê que há uma diminuição na doação. Então, a gente procura sempre manter um bom estoque. E as mães fazendo a doação, elas estão ajudando esses bebês que estão na UTI neonatal, que eles são impossibilitados de serem amamentados no seio. Porque muitas vezes a gente tem bebês pequenos, prematuros extremos, às vezes de 600, 800 gramas, e eles ficam um bom tempo na UTI neonatal. Nesse período, até eles ficarem mais fortinhos e se recuperarem, eles vão ser alimentados via sonda e depois pelo copinho, para depois passar pelo seio. É importante ressaltar que não se deve colocar uma criança para mamar no peito de outra mãe. Isso mesmo, a amamentação cruzada. Há um tempo atrás isso era muito comum, né? Isso já vem da história do tempo dos escravos, das amas de leite. Mas hoje em dia, a gente não orienta. Por quê? O leite materno é igual ao sangue, ele transmite doenças também. Então, a gente não sabe. Às vezes a mãe oferece o bebê dela para outra mulher amamentar, essa mãe pode ter alguma doença e pode estar passando para o bebê dela. Então, a gente não orienta. É só o leite materno fresco, é só da mãe para o próprio bebê. Até as mães que têm os bebês na UTI neonatal, elas vêm aqui no banco de leite, elas realizam a massagem, a ordenha e é mandado fresco, mas somente para o bebê dela. Os outros, todos têm que ser pasteurizados. Então, todos os leites da doação, a gente recebe, a gente pasteuriza, faz todos os testes para saber se ele está apto para o consumo. Aí sim é liberado para esses bebês. Então, vale ressaltar a importância. Você que acredita que pode ajudar, fazer a sua doação de leite também, está em dúvida? Procure o Hospital Bom Jesus. O banco de leite fica anexo ao Hospital Bom Jesus, aqui bem no centro da cidade.